Música Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joal Jabuticaba teu olhar noturno Beijo traboso de um bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urso Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de camacayana, vou te desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de camacayana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero o teu sabor E é o seguinte, convidando todo mundo pra assistir o meu show Tá certo? Um abraço bem grande, Lisboa! Tchau, tchau, tchau!